As pessoas podem experimentar um carro que faz dos 0 ao 100 em 3 segundos, com uma performance incrível, e cada pessoa que tem saído do carro vem sempre com um sorriso na cara. Portanto, isto é uma das mais altas performances da BMW, que permite mesmo ter o núcleo da marca, que é mesmo o prazer de condução. A velocidade máxima deste BMW M3 Competition é de 250 km e vem limitado de fábrica, portanto é facilmente atingível, é um carro que sempre põe-se. Estamos a falar do novo M3 Competition, um carro que a BMW lançou agora para o mercado, que tem um motor de 3 litros a gasolina biturbo, 6 cilindros em linha e com 510 cavalos. M3 Competition M3 Competition M3 Competition M3 Competition M3 Competition